A marcha, ela para Brasília, ela para o Brasil para colocar na pauta os assuntos que são prioritários na vida do povo brasileiro. O evento número um do municipalismo em toda a América Latina, onde reúne os representantes da sociedade brasileira, que são os prefeitos, os municípios, os vereadores e demais atores que atuam na cena política brasileira. Vamos discutir previdência, vamos discutir a conjuntura econômica, modelo de gestão com eficiência. E a CNM tem essa vanguarda em defesa dos municípios, mas não só fazendo um posicionamento crítico das políticas e dos programas, mas também propondo alternativas e soluções para o Brasil. O Pernambuco é linha de frente com a nossa confederação, prefeitos e outros agentes que atuam, e o Brasil inteiro. Então estarei aqui presente, chegaremos um dia antes e só sairemos no final da caminhada, da marcha toda.